Salve, salve galera do meu canal, salve futuros inscritos, mais um vídeo pra vocês, sim bora galera Pessoal, no vídeo anterior aí, eu falei que ia ter uma novidade essa semana no canal De um novo acessório que eu comprei E acabou de chegar aqui pra mim, vou abrir aqui junto com vocês Eu comprei lá na supermotoshop.com.br Tá abrindo aqui junto com vocês A caixa veio bem lacrada também Então pessoal, aqui vem alguns adesivos da Coyote O novo acessório é um novo escapamento pra moto Deixa eu mostrar aqui pra vocês, só um momento Aqui veio os acessórios, abraçadeira pra prender O escape Tem um pano, o escape Esse aqui vamos As duas ponteiras do escape pessoal Comprei um coiote duplo Vou estar abrindo aqui pra vocês verem também Comprei com cuidado aqui pra não riscar também Olha aí Olha aí pra vocês verem É o outro E isso aqui eu não sei se tá aqui que é ainda não Mas ainda vai descobrir né Para de montar Eu não sei pessoal se eu vou levar na oficina Ou se eu mesmo vou montar Vamos ver aí Vamos ver aí Vai ter uma carteirinha pro documento Mas tem um cartãozinho E na testa lá ó Supermotoshop.com.br Se alguém quiser adquirir também Aqui tem o manual e mais adesivos Então é isso pessoal Vou ver se eu mesmo aqui Ou então qualquer coisa eu vou levar na oficina pra instalar Então valeu, valeu, fui Dois escape da meiota Sem retro as mina gosta Bairro e funk tá da hora A gata vem pra cá Mizuno ou doze mola Oclei só coleção nova Levei a gata no bico só pra ter Mãe Mãe